Lembrando que os 5 primeiros de cada grupo ganharão o suco da Danico, a galera da Danico, Flyburgues, lá na avenida Nossa Senhora de Fátima, o André Meneghini, grande lanche, vai sortear uns lanches também para as categorias de base da Flyburgues, lá na avenida Nossa Senhora de Fátima, vem agora, Vicente Garcia, expert 9 e 10 anos, corrida 412, traz dele Vicente Garcia, primeira colocação, mais de baixo, Pedro da Silva, via americana, Pablo Aguaia de São José, já inverteu, vamos ver, americana para chegar ainda não, Sorocaba, vem também com o Diego Bento, Vicente Garcia, e o piloto de São José acabou se perdendo ali.